Salve Maria, eu sou Fernando Antunes, fui secretário do professor Príncipe Corrêa Oliveira desde fins de 1977 até seu falecimento em 1995. E estou dando aqui as minhas memórias do convívio tão intenso, tão longo que tive com ele. Queria aproveitar, se não esquecerem de inscrever-se no canal, dar like também, compartilhar, comentar, quando fazer perguntas, comentários. Se quiser mandar em particular, a propósito do site tem um endereço especial para esse tipo de coisa, para não cair na caixa postal que está com demais matéria, recebendo demais coisas. Para poder tratá-los separadamente. Bom, hoje eu queria responder algumas perguntas. Tem muita matéria, inclusive, eu queria continuar aquela da Rondando Recordes, vou ver se na próxima continuo. Tenho mais orações, enfim. A matéria do sítio Príncipe é muita. Agora, as suas perguntas vão me ajudar muito. Então, eu vou para as perguntas que eu tenho separado aqui. Bom, alguém, quando eu falei das orações, perguntava o seguinte, quais as orações que o doutor Príncipe recomendava fazer? Os outros fazerem. É muito interessante esse assunto. O sítio Príncipe recomendava para os membros do grupo o rosário completo, três terços todos os dias. Recomendava a renovação da consagração Nossa Senhora. Todos nós somos consagrados Nossa Senhora. Aliás, tem muita gente que não é do nosso grupo, que é consagrado. Isso é uma coisa muito boa. Devoção muito bem tratada por São Luís e André Mofford, no século XVI, XVII, XVII. Só, essa é uma das escravidas nas férias dos portos principais. E também, o sítio Príncipe recomendava a comunhão diária. Era fazendo qualquer esforço. Na época dele, o membro do grupo fazia qualquer esforço. Se precisasse confessar, confessava no mesmo dia. E, depois, o esforço de conseguir um padre que disse a comunhão, ainda que fosse num horário difícil, ainda que tivesse que viajar 40 minutos, era ter a comunhão, é um ponto central da devoção nossa. E há uma devoção também, que é o papado, a cátedra de Pedro. O Sr. Brinho sempre falou dela, com a beleza, um dia desses vamos tratar. Agora, tem pessoas que, por escrúpulos, ou por bom espírito, às vezes, começam a se encher de orações. E assim, mais isso, e mais essa... Bom, o primeiro grupo também falava do apelo aos anjos, até já foi publicado na internet, o apelo aos anjos, o Dr. Plínio, inclusive, uma coisa curiosa, apareceu uma pessoa que possui seu nome. Deu um certo trabalho a tirar e trocar o nome de Dr. Plínio. E isso era o essencial, digamos. Aí tem as devoções particulares, tem as devoções das sedes onde as pessoas estavam, então algumas tinham ofício, Nossa Senhora, e tudo mais. Agora, o que eu queria dizer é que tem algumas pessoas que vão se sobrecarregando. Então, tem isso, tem o apelo aos anjos, tem o exorcismo, não é o pequeno, é o longo, depois o encontro de Leão III, propriamente tal, e quer colocá-lo inteiro. E assim vai juntando coisas, e afinal fica um peso muito grande. O Dr. Plínio, vejam bem, o que eu dei, aqui ele rezava numa hora. Além disso, tinha a comunhão, que seria uns 15 minutos, porque ele se preparava um pouco, e 10 minutos de ação de graça. Mas também não era de ficar tendo visões, nem sensações internas, que prolongasse a coisa. Era 10 minutos depois da comunhão, acabava. E, portanto, era isso, e não era mais, não ficava se sobrecarregando. Alguém me perguntou se depois do desastre, tinha passado a rezar dois rosários. Nunca me constou isto, e pelas orações que ele deu, essas orações que ele deu, fim da década 70, começo de 80, as que eu dei aqui, é um rosário no dia, mas tem um monte de outras orações. A pessoa que se sobrecarregava, houve mais de um caso, que eu tive conhecimento, em que o Sotopino reduziu as orações da pessoa. Parece uma coisa que é razoável, que é elevável. A igreja católica não é madastra, é mãe. Nossa Senhora é mãe. O que é que nós demos aquilo que nós podemos dar com amor? Não, a vocação católica não é ser um faquir, o santo não é um faquir que oferece a faquiragem à Nossa Senhora. Não. É uma pessoa que é recebida pela misericórdia da Nossa Senhora, e que tem noção de que o que vale é o que vem da Nossa Senhora. Isso é muito claro em toda a espiritualidade da Sotopino. Então, digamos que uma pessoa que tivesse orações para uma hora, é bastante já, na vida de todos os dias, já é bastante. O rosário bem rezado, certamente, mínimo, renovação da consagração para aqueles que são consagrados, também, e para os outros, é bom caminhar para a consagração da Nossa Senhora. E, sagrada comunhão, também, fazer o máximo esforço para comungar diariamente, para ter forças para a luta. e eu continuo, então, algumas coisas, a pessoa me pergunta, tem uma pessoa que me pergunta, o dia em que eu conheci o Dr. Plino, quem me levou, como foi pela primeira impressão sobre o Dr. Plino, isso eu já contei, mas vou dar muito resumidamente, ele, na época, não estava empenhando nenhuma campanha, ele estava doente, quando eu conheci ele, em 67, 68, começo de 68, fevereiro de 68, ele estava, tinha feito, tinha tido uma diabetes, com precoma diabético, tinha sido hospitalizado, tinha tido uma pequena amputação do pé, e ele estava em casa, não saía, e fui levado, não sei se por Dom Bertrand, alguém do, chamava o grupo do Alcácer, que era um grupo de uma, eles tinham uns 3 anos mais do que eu, e era um grupo, de gente assim, com boa educação, enfim, Dom Bertrand, tinha o filho do Dr. Ablas, de Santos, e algumas pessoas assim, o Dr. Mário Navarro da Costa, quando vinha, nos fins de semana, ele vinha todo fim de semana, para São Paulo, também, ficava com eles, enfim, seria difícil, dar todos os nomes, porque não me lembro bem, de que todo o canal, mas era, e o pessoal do exterior, que vinha, também, almoçava lá, tinha muito contato com eles, e, provavelmente um deles, provavelmente, Dom Bertrand me levou lá, na Rua Lagoas, que foi onde conheci o Dr. Plínio, e, fiquei muito impressionado, porque ele, conseguia entrar, como era muito novo, tinha 17 anos, para a sobremesa, já era uma coisa, bastante, uma pessoa como o Dr. Plínio, já era, tinha sido político, político no sentido, que tinha sido deputado, na Constituinte, o mais votado, o deputado católico, o mais votado, da história do Brasil, em proporções, tinha escrito, tanto a RCR, Revolução contra a Revolução, tinha lutado contra, o progressismo, o liturgicismo, no começo, nos anos 40 e tanto, ou seja, antes do concílio, 1947, com a defesa da ação católica, o legionário, depois tinha, era o autor da Reforma Agrária, em questão de consciência, que tinha acabado com a Reforma Agrária, no Brasil, dirigia as campanhas nossas, no Chile, claramente, recebia relatórios, no sindical, o que fazemos? Nós íamos fazendo, deu um muito bom resultado, posso dizer. Então, esse foi o meu primeiro contato, me impressionou muito, que ele era uma pessoa, se bem com todas as características, muito acessível, e, como já contei, me falou do meu horário, logo na segunda vez, que estive com ele. E, outra pessoa me pergunta, como era a vida no São Bento, na época, que eu estive lá, em 1970, eu fui dos quatro, pessoas, que estavam na fundação, do Hermano de São Bento, eu era o Dr. Mário Navarro, o Dr. Matinho Afonso, o Carlos Antunes, meu irmão, e eu. Depois entrou, apareceu lá, Fernando Larraim, se infiltrou, digamos, a monta da chilena, fico atrás do armário, dormindo uns dias, coisa de chilena, digamos. Eu posso falar mal. E, depois entrou o João Clar, lá, mais tarde, estava doente, ficou doente lá, depois quis ficar lá, não sei, só não me lembro quando foi. O fato é que, o cerimonial, a base do cerimonial, era o mesmo, que depois foi transmitido, nos outros, éremos. Talvez alguém queira saber, o que é éremos. Éremos, é um lugar, é uma casa, de estudo, e oração, estudo, e oração, e recolhimento. a vida era em silêncio, havia momentos de reuniões, havia momentos, um momento de conversa, depois do jantar, vacar e deu, estar com Deus, vacar e passear com Deus. vem da ideia de que Adão, Santo Adão, quando vinha no Senhor, vacar e com Deus, não? Passeava com Deus no paraíso, mas, enfim, é uma reminiscência para ter, ser uma conversa com as vistas elevadas. Essa era a ideia. Não havia marchas, mas sim, havia posição firme, a posição firme era diferente, era com um punho fechado, havia passo de cortejo, não havia marcha, havia... O resto era assim, militarizado, mas não tanto, quanto foi depois. O ofício era, restava ofício na Senhora, inteiro todo dia, em três ou quatro divisões, isso variou com o tempo, mas era rectus tonus, não era gregoriano. Quando se completou um ano, aí o doutor Plínio deu-nos o hábito, o hábito que ele tinha concebido. E um dia, mais para frente, falaria a respeito do hábito, são memórias muito interessantes também. Esse era o São Bento, havia mais uma outra pergunta, que alguém me perguntava, cerimonial. Bom, o meu primeiro dia de trabalho com o doutor Plínio, não foi assim que eu fui, fui chamado para trabalhar. O doutor Plínio, em um outro vídeo, que tem o carro do doutor Plínio na capa, acidentado. Naquela época, comecei a estar muito mais com ele, depois passei a dirigir o carro dele, quando ele voltou a andar de carro, depois fui para a Europa por dois anos, e vinte dias, e na volta, voltei e fui direto para o primeiro andar, porque o próprio outro vídeo tinha dito, que quando você voltar, o seu lugar está reservado aqui para você. Então, fui para lá, e aí aos poucos, ele foi mirando, no começo, eu queria tanto estar com ele, que ele até aceitou, que fossem cinco pessoas no carro. É um carro grande, mas íamos três na frente, e dois atrás. Parece que meus vizinhos na frente, não reclamaram, depois de certo tempo, e eu passei por um carro, que acompanhava sempre o doutor Plínio. Mas, com isso, quando ele chegava, eu descia aí na porta, e depois, as pessoas que acompanhavam o doutor Plínio, também foram mudando, desaparecendo, com outras ocupações, e eu passei a andar, praticamente o tempo inteiro, com o doutor Plínio, atrás, no próprio carro. Agora, tem umas perguntas, que são mais profundas, que vou tratar, em parte. Pergunta seguinte, houve algum momento, na vida do doutor Plínio, na qual ele duvidasse, duvidasse, é uma pergunta, é uma coisa que eu vou surlinhar, em ver, pessoalmente, o restabelecimento, da divisão cristã, como ele entendia, e desejava, o doutor Plínio, e essa certeza ele tinha, não dependia nem das aparições de Fátima, nem nada, era uma visão da história, uma visão ontológica, também, da ordem e da desordem, ele nunca duvidou, o que sim, ele tinha uma inspiração interna, que dizia para ele, que ele ia estar presente, quando se restaurasse a similação cristã. Ressouração do Senhor Cristo cristã, é o reino de Maria, São Luís e Ion de Montfort, o prevê, Nossa Senhora Fátima, diz que dará um tempo de paz, não é, o medinarismo, como alguns loucos dizem por aí, não tem nada que ver com isso, não vai estar Nossa Senhora reinando na terra, mas o Espírito do Evangelho, como diz São Pio X, muito bem, governará os estados, e uma especial, numa especial devoção a Nossa Senhora, porque ela é a medaneira universal, de todas as graças, e nós, como escravos, desejamos isso, inclusive, essa opinião é uma coisa muito bonita, aqui, mais um parênteses, mas, é de ouro, ele dizia, os jesuítas têm um um lema, um moto, que é ad maiorem dei glória, e se eu estou querendo dizer, que o nosso moto deveria ser ad maximam Maria glória, a maior, mas maior, máxima, glória de Nossa Senhora, e não só no céu, não, nossa vocação, é, lutar, da nossa vida, para que, essa máxima, glória, de Nossa Senhora, seja dada, já aqui na terra, como uma civilização, que espelhe, as virtudes dela, e, tudo que está, a filosofia do Evangelho, como está, de São Pio X, esse, é, o, o reino de Maria, mas, isto está no meio, de, se ele duvidou, ele nunca duvidou, nisso, ele teve provações, a respeito, ele tinha, essa, essa inspiração, clara, de que ele ia estar, presente, em vida, morta, não, uma aparição, depois, vindo do céu, não, na vida dele, ia ver, ele veria, o nascimento, ele passou, toda a vida esperando, passou, por provações, uma grande provação, foi, em 1967, quando, estava com, essa diabetes, que eu falei, em dezembro, estava muito mal, ele pensava, que, ia, a falecer, e o problema, era para ele, não que, ele, não, estava, o seguinte, se ponha, não, houve uma, falta em mim, um pecado, oculto, que eu não consigo, e, que, fez com que, o reino de Maria, não viesse, vou falecer agora, esse mesmo, problema, veio se dar, no falecimento dele, ele, ele me disse, que era isto, esse sofrimento, e, vou tratar um dia, sobre, sobre a doença dele, e o, o assunto espiritual, da doença dele, não é parte física, é um detalhe, quase, mas, a parte espiritual dele, como sofreu, nos santos, é muito comum, são muito comuns, as noites escuras, São João da Cruz, se descreveu muito bem, mas, é muito comum, muito tratado, em espiritualidade, ele passou por várias, e, como, ele era muito chamado, a ver a glória, de Nossa Senhora, aqui na terra, a aprovação dele, era exatamente, quando ele, parecia que, não, ia ver, essa glória, de Nossa Senhora, aqui na terra, e que isso seria, porque ele, que tinha, ele tinha noção, de uma vocação, muito especial, nessa linha, aliás, eu procurei muito, em muito lugar, e muita gente, no mundo, não vi, uma pessoa, com, essa capacidade dele, isso, podem discordar, ou não, é minha opinião pessoal, e bastante, fundamentada, no que eu vi, na vida, toda a minha vida, eu tenho 55 anos, de Tfp, naquela época, de secretariado, são uns 18 anos, eu vi, que ele era, não vi, outra pessoa, que se desse tanto, para a luta, pela civilização cristã, por Nossa Senhora, nessa terra, e a Tfp, era o exército, não de armas, mas o exército, de almas, lutando, na opinião pública, essa arma, lutar com, ganhar o público, para Nossa Senhora, para, tirá-lo da situação, em que a revolução atual, nos põe a todos nós, essa influência terrível, pela qual, tem o feminismo, tem, eutanásia, aborto, todo tipo de, barbaridades, ele lutou contra isso, a vida inteira, tem muita filosofia, para fazer sobre o assunto, mais pela frente, o faremos, só, então, ele, não duvidou, mas foi provável, nesse ponto, porque não se cumpriu, aqueles, coisa interna, que ele tinha, aquela voz interna, isso acontece, veja bem, Santa Ana d'Arcos, no momento, que ela, estava no fim, estava pondo fogo nela, subia ela dizer, as vozes não mentiram, as vozes não mentiram, o que, que tinham dito as vozes, as vozes tinham dito, que ele ia tirar, a França, do jogo, dos ingleses, que não tinham, estavam acabando com a França, e quando ela morreu, os ingleses ainda, estavam na França, mas ela morreu, dizendo, as vozes não mentiram, bonito exemplo, muito bonito exemplo, para, termos, e seguirmos, os exemplos, são para serem seguidos, não só para ficar, olhando, ou para ter um, gostinho interior, só, então, essa é uma coisa, um dia vamos tratar, da doença do hospital, como foi o final, da vida dele, nos últimos meses, terribles, sofrimento, especialmente espiritual, e depois, finalmente, encerro com a última pergunta, alguém que me pergunta, me pede, para dizer, como era a inocência, que tinha o Dr. Plinio, há dois, duas noções, de inocência, uma é pureza, e outra, é inocência, que é, a inocência maior, vamos dizer, em matéria de pureza, eu nunca vi, uma pessoa, que, fosse tão preservada, não sou preservada, mas que tomasse, tanto cuidado, e o outro, eu vou querer, tratar um dia, especificamente, da pureza dele, da pureza, na linha do sexto mandamento dele, os cuidados, que ele tomava, e a pureza, que ele tinha, acho que, quem olhar, uma foto dele, vai ver, claramente, que é uma pessoa pura, mas vamos tratar, dos fatos, um dia, a inocência, na linha, que ele tratou, a inocência primeva, é já uma outra noção, que é uma inocência espiritual, é uma série de menéficos, em que ele tratou, do assunto, a procura, de um modelo, do modelo, contra-revolucionário, que a gente vê, que nele, se aplica muito, mas, também, é outro tema, então, queria só dizer, que, isso vai ser tratado, e, além disso, então, por hoje, vou fechando, encerrando, e, penso que todos, rezem, não esqueçam, de apertar o sininho, mas, que rezemos, Nossa Senhora, para que nos ajude, nos guie, nos dê forças, nunca ceder, salamaria a todos, chegamos ao final, de mais um vídeo, aqui ao meu lado, estão aparecendo, alguns vídeos, recomendados, não se esqueça, inscreva-se nesse canal, e faça parte, dessa reação, pelo Brasil, e, e, não se esqueça, Obrigado.